Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. E hoje eu vou dar pra vocês... Na verdade, eu vou contar cinco coisas que eu realmente faço pra sobreviver aos dias ruins, aos dias que não são tão bons assim. Eu sei que vocês acompanham aqui os vlogs do canal, e às vezes pode passar aquela impressão de que eu sempre consigo fazer tudo que eu quero fazer, de que a rotina é sempre muito bem organizada, de que os dias sempre são lindos, né? Porque vlog é aquela coisa maravilhosa, tem edição, tem música e tudo mais. Mas realmente a ideia é poder inspirar vocês através da minha rotina, mas hoje eu precisava produzir um conteúdo pra postar amanhã, né? No caso, hoje, que vai ser o dia que vocês vão estar assistindo. Enfim, hoje é quinta-feira, eu precisava gravar um vídeo pra entrar ao ar na sexta. Pensei em gravar vlog, né? Como eu sempre gosto de fazer, mas não deu, né? Não tive pique, o dia foi mais conturbado do que eu imaginei que seria. E eu fiquei pensando no que trazer aqui pro canal, no que eu iria conseguir gravar. E eu falei, peraí, vou fazer desse limão a limonada e vou aproveitar pra realmente compartilhar com vocês o que eu gosto de fazer, na verdade, o que me ajuda, né? A sobreviver aos dias ruins. Eu quis colocar essa palavra, né? Sobreviver, porque às vezes, quando a gente tá num dia que as coisas não saem conforme a gente espera, que acontecem imprevistos, ou que a gente simplesmente tá desanimada, tá triste por algum motivo, ou talvez até sem motivo, a gente pensa que aquele dia parece que não vai acabar, né? Que vai ser um dia perdido, que vai ser um dia que a gente, de fato, deixou as coisas escorrerem pelas nossas mãos e que o dia não valeu a pena. Mas eu quero que vocês comecem a ter um olhar diferente pra quando dias assim baterem na porta de vocês. E eu quero que vocês entendam também que isso acontece comigo e que nem sempre eu consigo fazer do limão a limonada, nem sempre eu consigo fazer do meu dia o melhor dia possível, mesmo que ele não seja conforme o que eu planejei. Mas essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo me ajudam a voltar as coisas pro lugar, a, tipo, colocar a cabeça no eixo. Quando eu tô desanimada, quando eu tô triste, quando alguma coisa foge do meu controle. Por exemplo, hoje, Biel tá doente. Ontem ele já não tava tão bem e eu não tava tão bem. Então, juntou tudo, sabe? Eu não tava em um dos meus melhores dias. E aí, o bebê doente, enfim, junta tudo isso e a vontade é de não gravar nenhum vídeo. É de falar, ai, quer saber? Não vou conseguir. Mas eu falei, não. Eu vou aproveitar, então, pra compartilhar com vocês cinco dicas, cinco coisas que eu costumo fazer pra lidar com esses dias que não são tão bons, tá? Então, eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar vocês. Já comecem compartilhando o link desse vídeo com alguma amiga pra que possa ajudar ela também. Depois me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo, o que mais ajudou, o que vocês também costumam fazer nesses dias, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando o dia tá assim é fazer o básico. Eu tento olhar pra minha rotina, pra lista de tarefas que eu tenho e tentar fazer o básico, sabe? Não ficar dando voltas, não ficar querendo fazer tudo. Olhar pra aquilo e pensar, tá, disso daqui, o que é o básico? O que eu posso fazer aqui pra, pelo menos, não deixar as coisas se perderem demais? Hoje foi um dia que eu fiz isso, sabe? Eu olhei e falei, tá, eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer, tudo que eu tinha me proposto a fazer. Mas, dentro disso daqui, o que é aquele basicão, né? O que dá pra fazer? Então, eu sempre tento pensar nisso, né? Quando o dia tá assim, meio caos, meio fugindo das coisas do meu controle. Eu lembro daquela frase, né, em inglês. Back to basics, volte pro básico. Então, vamos pro básico, sem muita inversão de moda. E um detalhe, eu queria dizer uma coisa aqui. Essas dicas que eu vou dar, elas se conectam muito com os 5 remédios contra a tristeza, segundo São Tomás de Aquino. Eu anotei aqui essas 5 coisas que eu gosto de fazer, e quando eu me dei conta, se relaciona muito com esses 5 remédios contra a tristeza, né? E, inclusive, já tem um vídeo aqui no canal, da série Autoestima, em que eu falo sobre isso, sobre esses 5 remédios. E eu recomendo muito que vocês assistam também esse vídeo, acho que pode ajudar demais. E aí, essas coisas dessa lista, basicamente, são muito parecidas com as coisas que São Tomás de Aquino indica, né? Esses 5 remédios contra a tristeza. Então, eu fui... Na hora que eu anotei, que eu vi que essas coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu, pelo menos, tento fazer, eu vi que se conecta demais, que é muito parecido. Recomendo também que vocês assistam esse vídeo, tá? Então, esse básico, esse primeiro ponto, né? Que é fazer o básico, me lembrou muito um dos remédios contra a tristeza, que é dormir e tomar um banho. Porque dormir e tomar banho são coisas básicas, né? São coisas que, assim, a gente faz todo dia. Mas que, às vezes, quando a gente tá mal, quando o dia foge do nosso controle, a gente até se esquece dessas coisas básicas. A gente não dorme direito, a gente vai deixando o banho pra depois. E o sono nos revigora, né? Quando a gente dorme. Quantas e quantas vezes a gente tá triste e aí a gente dorme e acorda mais revigorada, acorda mais feliz. A mesma coisa com o banho. O banho, ele tem uma simbólica também muito grande, né? Você tá ali suja, de repente, você vai lá, se lava e tá renovada, né? Tá limpa. São coisas que parecem muito simples, mas se você faz, pelo menos, esse básico, muita coisa ali no seu dia já muda. A segunda dica, a segunda coisa que eu gosto de fazer é me arrumar e colocar cores. Vocês já sabem a importância de se arrumar. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, então eu não vou me adentrar muito nisso. Mas, assim, né? É fato. A gente sabe que a ordem externa das coisas, a ordem do ambiente, a ordem do nosso ser, né? Quando a gente tá com o cabelo arrumado, quando a gente tira o pijama, tudo isso ordena o nosso interior também. Então, já auxilia nessa questão da tristeza, do desânimo. Isso é fato, né? Não vou ficar repetindo muito isso, porque, com certeza, se você me acompanha aí, você já sabe. Mas, aí, o que entra dentro dessa dica é o fato de colocar cores. Quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, quando, sabe, o dia parece que tá meio perdido, eu gosto de colocar uma cor na minha roupa, porque isso acaba me trazendo alegria. Então, hoje eu coloquei essa blusa que tem essa manga bem bufante, essa cor bem vibrante, que já me dá aquele ânimo, sabe? Então, essa é uma estratégia que eu tenho usado bastante e que eu acho que pode ajudar muitas de vocês aí também. Pode ser uma cor na roupa, nos acessórios eu tenho gostado muito, colocar tiara, brinco. Então, é algo aí que pode ajudar. Não é nada pra fugir do seu estilo, não é nada pra você ficar fantasiada, tá? Não precisa exagerar, mas pequenas coisas, assim, ó. Primeiro, que a gente tende a nem querer se arrumar, né? Quando esses dias estão mais assim. Mas, aí, se a gente se arruma, a gente tende aí pra aquela roupa cinza, aquela roupa preta, ou uma roupa branca, uma cor neutra, sabe? A gente vai pra aquelas roupas, assim, mais apagadas. E aí, isso também não vai nos ajudar, né? Então, colocar a cor ali vai trazer mais ânimo, mais alegria, mais cor mesmo, né? Pro nosso dia. E aí, esse segundo ponto lembra um dos remédios contra a tristeza, que é o conceder-se algum prazer. Você fazer alguma coisa que você gosta. E me arrumar é algo que eu gosto de fazer, mesmo que eu não tenha ânimo todos os dias. Mas é algo que, depois que eu faço, mesmo sem ter ânimo pra iniciar, né? Pra começar a me arrumar. Depois que eu me arrumo, eu olho e eu me sinto bem, sabe? Algo que é prazeroso pra mim. Quando eu olho no espelho e vejo que eu tô arrumada, que eu tô com uma roupa que eu gosto, uma roupa colorida, isso me dá muito ânimo, sabe? É prazeroso pra mim. O terceiro ponto, a terceira coisa, é ter algum momento de pausa, de descanso. Então, como que eu costumo fazer isso? Geralmente, se eu vejo que o dia, assim, tá realmente, sabe? Fugindo as coisas do meu controle. Eu tento parar, respirar. Eu gosto de parar pra ler um livro, tomar um café, tomar um chá. Às vezes, é simplesmente parar e deitar aqui na cama e dar uma respirada. Se for cansaço, né? O que eu estiver sentindo, eu vejo se dá pra tirar um cochilo. Eu raro, às vezes, tiro um cochilo. Mas, quando eu vejo que tá, que eu tô precisando, eu vou e tiro, né? Aquela questão do primeiro ponto, de dormir e tomar um banho. Então, isso entra aí nesse ponto também. Então, ter esse momento de pausa faz toda a diferença. E aqui, entra o remédio contra a tristeza, que é o choro. Porque, muitas vezes, nesses meus momentos de pausa, se eu estiver triste, se eu estiver angustiada com alguma coisa, são nesses momentos que, normalmente, eu vou chorar, que eu vou desabafar, que eu vou colocar pra fora, sabe? O choro, quando ele é sincero, e não um choro egoísta, mas talvez um choro que, no final das contas, vai te trazer uma esperança, pode ser que te ajude muito, sabe? Então, às vezes, colocar ali pra fora mesmo, sabe? Chorar o que você tiver de chorar, se você tiver triste por alguma coisa, pra depois você conseguir seguir em frente, sabe? A quarta coisa... Gente, a luz tá mudando, porque o sol, aqui, ó, até pelo reflexo, vocês conseguem ver, o sol tá indo embora. Então, provavelmente, a luz vai dar uma alterada aqui, mas faz parte. A quarta coisa que eu gosto de fazer, estar com a minha família. E esse aqui, pra mim, eu acho que é um dos principais pontos, é uma das coisas que mais me ajuda nesses dias. Então, uma coisa que eu sempre faço, que eu gosto muito de fazer, é conversar com o Gabriel, né? Falar como eu tô me sentindo. Aqui entra um dos remédios contra a tristeza, que é a compaixão dos amigos. E, no meu caso, eu sempre gosto de fazer isso com a minha família, né? No caso, conversar com o Gabriel, desabafar, brincar com o Bielzinho, sabe? Descontrair. Isso, pra mim, é um dos pontos, assim, que me salva mesmo, sabe? Nesses dias. Claro que o conjunto de todos esses que eu tô falando aqui, fazem toda a diferença. Mas, muitas das vezes, eu começo por esse, sabe? De aproveitar os momentos em família, de conversar com o Gabriel, colocar pra fora, sabe? Ter compaixão dos amigos, que é o que entra ali nesses cinco remédios contra a tristeza. A quinta coisa, o quinto ponto, ele tá por último, mas eu acho que ele é um dos mais importantes. É um dos mais eficazes, que, realmente, assim, se eu não fizer ele, o meu dia não se resolve. Que é priorizar o que é importante. E aí, você me pergunta, Ana, o que é importante pra você? Gente, sendo muito sincera com vocês, uma coisa que o meu dia, assim, pode ter sido perfeito, né? Eu posso ter feito todas as minhas tarefas, mas se eu não fizer isso, que é importante, o meu dia, no final das contas, fica estranho. Eu não, sabe? O dia parece que não fez sentido. Em contrapartida também, o dia pode ter sido um caos. Eu posso não ter feito todas as minhas tarefas, mas se eu vou lá e faço essa coisa pra mim, né? Que é o mais importante, o meu dia faz sentido, sabe? E o que é essa coisa importante pra mim, né? É ter os meus momentos de oração. É ter os meus momentos de leitura. Tentar seguir aquilo que eu me propus a fazer, né? Dentro da minha rotina de oração, do meu plano de vida espiritual. Se eu não sigo isso, gente, o meu dia, ele foge do eixo, sabe? E as coisas, elas não fecham, a conta não fecha, sabe? Então, você vai ver pra você o que é o mais importante, né? Então, aí, você que vai definir o que é importante pra você. Pra mim, estar com Deus, ter esse momento, é importante. Então, por mais que o dia seja uma bagunça, se eu consigo fazer as coisas que eu me propus ali dentro do meu plano de vida espiritual, o dia, assim, termina de uma forma diferente, sabe? O dia termina mais completo. Esse quinto ponto, né? De você priorizar o que é importante, vai salvar o seu dia. Porque por mais que o dia não tenha sido bom, se você fez aquilo que é o mais importante pra você, o dia valeu a pena. Você vai botar a cabeça no travesseiro e você vai estar com uma sensação diferente, sabe? Não simplesmente um sentimento, mas o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu coração vão estar conscientes ali de que você fez o que você deveria fazer. E aqui entra um dos remédios contra a tristeza, que é a contemplação da verdade. Quando eu paro e consigo fazer a minha leitura espiritual, né? Ter aquele momento de oração, eu paro e contemplo a verdade. Eu paro e olho pra aquilo que mais faz sentido na minha vida, sabe? Porque, às vezes, gente, o dia, ele vai fugir do nosso controle, né? O bebê vai ficar doente, a gente vai... Não vai conseguir fazer o almoço do jeito que a gente queria, coisa do nosso trabalho vai fugir do nosso controle. Mas, assim, se naquele dia a gente conseguiu se encontrar com Deus, se naquele dia a gente amou, se naquele dia a gente deu o melhor pra nossa família, o dia valeu a pena. Porque, no final das contas, o que a gente precisa, o que o nosso coração almeja, é, de fato, isso. E a vida é instável mesmo, a gente sempre vai ter dias ruins, sabe? Sempre vai ter. Sempre vai ter um dia que não vai ser o melhor, que a gente não vai conseguir fazer tudo, que as coisas vão fugir do nosso controle. Mas, se a gente olhou pro que é o mais importante, tudo valeu a pena. E aqui, pra selar e pra fechar esse vídeo, assim, da melhor forma possível, eu quero dizer pra vocês, a vida é recomeço. Todos os dias a gente tem que recomeçar. Parece clichê falar isso, mas a gente, de fato, só tem o hoje. Ontem mesmo, eu tava lendo que o hoje é a miniatura, é como se fosse uma miniatura da nossa vida. Porque a gente só tem o momento presente. Então, se a gente fica sofrendo demais pelo que passou, ou ficando muito ansiosa pelo que ainda vai vir, a gente não vive a vida com sentido, né? A nossa vida, ela perde o sentido. Porque o amanhã a gente não tem, o ontem já passou. Eu não digo nem o ontem, eu digo o dia mesmo, né? Talvez você vai estar assistindo esse vídeo aqui, né? Meio dia, no momento que ele foi ao ar. Ou, sei lá, seis da tarde. E aí você pode estar pensando, nossa, mas o meu dia tá perdido, sabe? O meu dia não foi bom. Mas já passou, né? O que você pode fazer? Nada. A única coisa que a gente pode fazer, olhar pra trás e aprender com os erros. Aprender com as falhas que a gente teve. Ter um propósito firme de não, de tentar não cair mais no que a gente caiu, né? Falar, não, eu não vou fazer isso de novo. Eu vou tentar retificar. Eu vou tentar retomar aquilo que eu fiz de errado, né? E ter essa decisão. E pode ser que você caia de novo, pode ser que você fale, pode ser que você erre. Mas o importante é recomeçar, o importante é retomar. É uma coisa, assim, até que eu tava falando desses dias. Que, assim, não é à toa o fato do sol nascer e se pôr todos os dias. Que o dia vai se pondo e vai chegando à noite, como tá acontecendo aqui nesse vídeo, né? Deu pra ver que a luz mudou. Porque, de fato, o dia tá chegando ao fim. A vida, ela é assim, né? É feita de recomeços. E os próprios ciclos da natureza nos mostram isso, né? Deus é tão perfeito que ele fez tudo ordenado pra que a gente entendesse que a nossa vida é assim. No final do dia, talvez a gente vai olhar pra trás, vai se arrepender de algumas coisas que a gente fez, vai ser grata por outras coisas que aconteceram, vai se alegrar com coisas que a gente conseguiu fazer. E é isso, né? A gente vai examinar o que passou e ter ânimo, ter esperança pro dia que vai vir. E viver o momento presente da melhor forma, né? Porque é a única coisa que a gente tem. Então, sabe, não tenham medo de recomeçar, entendam que é a única coisa que a gente tem. É assim, até o final da nossa vida é recomeçar, sabe? O dia hoje não deu certo, a partir do momento presente, a partir desse segundo, desse minuto você vai fazer diferente, você vai retomar, tá? Então, espero que esse vídeo possa ter dado uma esperança, assim, pra vocês, sabe? Gente, todo mundo tem dias ruins, sabe? Todo mundo tem um dia que não é tão legal, todo mundo passa por isso, mas a gente não pode entregar os pontos, a gente não pode desanimar. No final das contas, o que faz diferença não é como foi o nosso dia, assim, como foi a sequência dos acontecimentos. Porque no final das contas, todo mundo tem problema, mas o que faz diferença é a forma como a gente vai lidar com esses problemas, é a forma como a gente vai encarar as coisas que vão acontecendo. É isso, espero que esse vídeo tenha ajudado e inspirado vocês de alguma forma, não esqueçam de compartilhar aí com uma amiga e de me contarem aqui nos comentários também se vocês gostam de vídeo nesse formato, né? De cinco dicas, cinco coisas, dez coisas, enfim, que eu posso estar trazendo mais pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho